Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a diretora de recursos humanos da Mars, Simone Karpinskas. Simone, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Foco de Gestão. Eu que agradeço. Simone, vocês possuem diversas marcas no país, de chocolate a rações para cães e gatos. Na hora da contratação de um colaborador, é levado em consideração o perfil dele para uma marca ou produto específico de trabalho? Não. O que a gente faz na hora que a gente contrata, a gente contrata para a Mars. Então, o que a gente fala é, a gente tem algumas competências, a gente tem algum perfil que a gente acredita que é o que vai ter mais sucesso na nossa companhia e a gente contrata para a Mars. Por quê? Porque a carreira da pessoa, a gente chama os funcionários na margem de associados, a carreira vai ser na companhia como um todo, independente do segmento que ela está atuando. Simone, como você comentou sobre o modelo de competência, quais são essas competências, não todas, mas aquelas que fazem parte para todos os colaboradores da Mars? Tá. A gente trabalha com modelos de competências que a gente divide por níveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem quais são aquelas competências para todos os colaboradores, quais são os para gerentes e quais são para alta diretoria. Quando a gente fala nesse nível que você me perguntou, que seria para todos os associados, a gente fala muito de orientação para resultado, colaboração, integridade, confiança. Então, essas são as competências que a gente olha para todos os níveis da organização. E na hora da contratação elas são levadas em conta? São levadas em consideração. Então, assim, na hora da contratação você tem que olhar duas coisas, né? Você tem que olhar o perfil técnico, se a pessoa está adequada para aquela função para a qual ela vai ser contratada, mas você tem que olhar muito se ela está adequada à cultura da companhia, que aí entram mais essas competências comportamentais. Então, você olha as duas coisas na hora de contratar. Numa companhia tão grande como a Mars, como que é o trabalho do RH para fazer a gestão de tantas pessoas, principalmente com tantas marcas, que vai, como a gente já mencionou, de chocolate a ração para cães e gatos? Eu acho que o grande diferencial é que a gente trabalha muito próximo do negócio. Então, assim, o RH para a gente conseguir realmente contribuir e nesse leque de negócios, como você fala, a gente atua muito próximo do negócio. Então, inclusive, lá dentro, gente, o RH é chamado de copiloto do negócio. Então, o presidente tem dois copilotos, que é o financeiro e o RH. Então, o que a gente faz? A gente está sempre próximo, entendendo quais são as necessidades para entregar as melhores soluções para o negócio. Então, é o RH estratégico. Sempre olhando para a estratégia do negócio. Sempre olhando para a estratégia do negócio. E quando você, no RH, olha para a estratégia do negócio da Mars hoje, quais são os maiores desafios para a área de RH? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é como é que a gente mantém os talentos engajados, os talentos entregando aquilo que o negócio precisa e, principalmente, olhando para o futuro. Então, assim, como é que você olha o que eu vou precisar no futuro e preparo essas pessoas para que a gente possa chegar lá? Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que você entende onde eu quero chegar e prepara as pessoas para chegarem lá? Até entender onde está, entender aonde quer chegar e aonde está não é um grande desafio. A questão é o preparo dessas pessoas para cumprir essa jornada de sair do estado atual e chegada no estado desejado. Exatamente. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente vai preparar essas pessoas. Como é que eu vou manter essas pessoas atualizadas, engajadas, para que eu possa entregar a minha estratégia de negócio. E me diz uma coisa, Simone. Simone, você tocou num ponto que é muito sensível hoje nas empresas, que é a questão do talento. Como é que a Mars faz hoje para identificar talentos dentro da companhia? A gente tem vários processos. Uma das coisas que a gente trabalha muito forte são os processos de gestão de pessoas. Então, a gente tem desde o processo de avaliação de desempenho, que é estabelecimento de objetivos, você saber exatamente o que você precisa entregar, como é que eu acompanho isso ao longo do ano, até processos de identificação de potencial, preparação desses potenciais. A gente tem um processo muito forte que a gente chama de career roadmap, que é o associado ter muito claro qual é o objetivo de carreira dele, ter as conversas certas para que ele possa se preparar para as oportunidades quando elas aparecerem. Então, eu preparo uma liderança, eu tenho uma liderança forte para que ela tenha a capacidade de desenvolver, identificar e desenvolver os talentos. Exatamente. Agora, como que é o preparo dessa liderança? O que é fundamental para ter uma liderança forte, capaz de identificar talentos e principalmente desenvolver esses talentos? Hoje a gente tem um programa que a gente chama de Universidade Mars, onde eu tenho programas de formação de líderes muito fortes. Então, assim, desde o primeiro momento em que você é nomeado um gestor de pessoas, você já começa a fazer esses programas de treinamento. Então, hoje eu tenho, desde o início até líderes sêniores sendo preparados. Então, um programa formal. Agora, eu tenho também o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, que é o conhecido no mercado como 70-20-10. Então, cada líder tem o seu programa de desenvolvimento individual, o seu 70-20-10, onde ele, 70%, ele vai ter ações que ele vai se desenvolver no dia a dia. 70% é o trabalho e o um bad job. É o trabalho e o um bad job. Então, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter projetos, ele tem que ter algumas ações que vão ser desafiadores e vão ajudar no desenvolvimento dele. 20% é através dos outros. Troca de experiências. Troca, coaching, você trabalhar com outra pessoa, mentoring. E 10% são os programas que eu te falei. É o teórico, é a sala de aula, né? A sala de aula. Essa é uma metodologia muito utilizada nas maiores universidades do mundo, o 70-20-10, né? 10% é teoria, 20% é a troca de experiência. O colaborador, ele aprende muito na troca de experiência e 70% é o dia a dia. Então, não dá para você capacitar muitas vezes, se o sujeito não aplica, ele não faz o 70%, que é a maior parte da metodologia. Exatamente. E dentro do RH, a gente tem uma métrica, que é uma métrica de 100% de todos os associados têm que ter o seu 70-20-10 registrado no sistema, sendo acompanhado pelo seu gestor. Então, hoje a gente tem uma média de 98%. O que são esses 2%? São associados novos que ainda não têm o conhecimento da organização para que a gente possa fazer esse 70-20-10. Então, ele tem três meses para ele entrar. Mas 98% dos nossos associados têm o seu 70-20-10 completo. Você, desde o início da nossa entrevista aqui, você tem usado o termo associado. Muitas empresas usam colaborador, funcionário e vocês usam associado. De onde surgiu esse termo associado? Explica a origem disso. A gente acredita que qualquer funcionário, ele é um associado da organização também. Ele faz parte dessa organização. A gente só vai entregar os resultados que a gente precisa entregar se a gente tiver os associados com a gente. Então, o termo associado vem justamente daí. Eles são associados da empresa. Eles não são funcionários, eles não são colaboradores. Eles também fazem parte dessa grande organização. É interessante trazer o termo associado porque isso mexe no nível de identidade do indivíduo. Então, gera uma associação e uma... Dá a sensação de dono, né? Você faz parte também daquela organização. Você acaba implicitamente desenvolvendo essa mentalidade de dono por conta do rótulo, muitas vezes, que você utiliza para chamar o colaborador. Simone, a entrevista está interessante. Não sai daí. A gente vai continuar com esse papo daqui a pouquinho. E depois do intervalo, eu volto com a entrevista com a diretora de Recursos Humanos da Mars Brasil, Simone Carpinskas. Eu volto a conversar com a diretora de Recursos Humanos da Mars Brasil, Simone Carpinskas. No bloco anterior, nós falamos sobre as competências exigidas aos associados da Mars, o desafio de manter e desenvolver os talentos à Universidade Corporativa da Mars. Simone, você está na Mars desde 2012. O que você acredita que foi a tua maior contribuição nos últimos cinco anos para o RH da Mars? Eu acho que a minha maior contribuição foi justamente fazer essa conexão do que a gente precisava em termos de talentos para a estratégia do negócio. Então, eu assumi o negócio de chocolate em 2012, no momento em que a gente tinha uma nova estratégia de negócio. E eu acho que a minha grande contribuição foi como é que eu fui preparando esses talentos para apoiar esse crescimento do negócio que a gente tem tido nos últimos cinco anos. Como é que se dá dentro da Mars hoje o desenvolvimento específico da liderança? Existe uma trilha, existe um caminho? Como é que é isso e quais são essas etapas de primeira liderança até o mais alto escalão? O que existe é o processo que eu te falei, que é o processo que a gente chama de career roadmap, que é que cada associado, cada gestor, ele tem o seu plano de carreira. Ele tem qual é o seu próximo passo no curto, no médio e no longo prazo. Com isso, você começa a traçar o que ele precisa se desenvolver dentro do 70-2010. Com isso, você começa a ver dentro da academia de liderança, dentro do Mars University, quais são os programas que ele precisa participar. Então, assim, se você me perguntar assim, tem uma trilha formal para todo mundo? Não. O que a gente tem são os planos individuais que a gente vai seguindo conforme o seu objetivo de carreira e as suas necessidades de desenvolvimento. O que a Mars faz hoje para atrair quem está fora e para atrair quem está dentro, não querer estar fora, não querer sair? Como é que a Mars trabalha essas duas questões hoje? Eu acredito que a gente trabalha muito na questão da nossa cultura. Então, como eu te falei, nós somos uma empresa que tem cinco princípios muito fortes e todas as decisões a gente é baseado nesses princípios. Outra grande vantagem da Mars que eu acho é que a gente é uma empresa muito informal, vamos dizer assim. Se você vai no nosso escritório, nós somos uma empresa que já trabalha em todos, globalmente, com open office. Então, nós não temos salas para ninguém. Então, seja presidente, seja diretor, seja gerente, seja analista, fica todo mundo num ambiente aberto. Então, a gente trabalha muito a questão da colaboração no ambiente de trabalho. A gente é uma empresa que a gente trabalha com alimentação de animais. Então, a gente é um escritório, a gente tem um escritório que a gente chama pet friendly. Então, a gente pode trazer os nossos pets para trabalharem com a gente no escritório. Então, a gente trabalha muito essa questão da cultura e do ambiente de trabalho. Acho que isso atrai muito as pessoas para verem trabalhar com a gente e ajudam também a gente a manter as pessoas engajadas. Você tocou em duas coisas interessantes que eu vou querer saber das duas. Então, vamos por partes. Você trouxe essa questão dos princípios, cinco princípios da companhia. Os cinco princípios são qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade. Esses são os cinco princípios. Qual a importância desses pilares para a gestão do RH? Eu acho que é total. Como eu te falei, esses princípios são os princípios que guiam a nossa cultura. Então, assim, para a gestão do RH é muito importante você estar muito alinhado com a cultura da companhia. É muito importante você ter programas de pessoas alinhadas com a cultura. Então, esses princípios são a nossa cultura. Então, é a base para tudo que a gente faz, são esses princípios. Quando você fala princípios, a gente pode entender que esses são os valores da Marcia? Os valores, pode. São os valores da Marcia. São os valores da Marcia. Fora isso, nós temos ali o modelo de competência, que é aquele que você mencionou, o trabalho de desenvolvimento do colaborador. Exatamente. Me diz uma coisa, a outra parte que você tocou importante, que eu disse que eu ia comentar também, é a questão... Eu participei de um evento com vocês e aí eu tive a oportunidade de conhecer tanto esse termo associado, que eu achei interessante, como eu comentei no primeiro bloco, e também uma coisa que eu achei interessante foi essa questão do associado, não colaborador, do associado poder levar o seu bichinho de estimação ao escritório. Como é que funciona isso? Muito bem. É muito gostoso, assim. A gente, nos nossos escritórios, você pode escolher o dia e você leva o seu pet para trabalhar com você. Então, não é raro o dia em que a gente está no escritório, está fazendo uma reunião e está um cachorrinho ou um gatinho perto da gente. Então, funciona muito bem. E o que a gente tem observado é que ajuda muito o ambiente de trabalho, ajuda muito a colaboração, ajuda muito a redução de estresse. Você ter o seu pet com você no seu dia a dia, ajuda o engajamento. Então, assim, é uma vantagem enorme e ajuda na retenção das pessoas também. Você vai trabalhar e você está com o seu pet ali do seu lado. Antes da entrevista, nós tocamos nesse assunto e você mencionou que existe um agendamento para que isso aconteça, para que você leve o seu pet para o escritório. Porque eu não posso ter um dia ali, um dia que eu tenho cachorro, eu tenho gato. Como é que se dá isso? Separa só, tem um dia só dos gatos, tem um dia só dos cachorros? Depende das inscrições. Tem uma pessoa que coordena e aí se tem, por exemplo, se no mesmo dia tem um gato e um cachorro que querem ir, essa pessoa fala, olha, mas hoje já tem outro inscrito e troca o dia. Então, é... Mas é muito natural. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho no escritório aqui na Perda Paulista. Sexta-feira é o dia que todo mundo gosta de levar. E aí as pessoas já se agendam, já se organizam e você já sabe se um vai levar o gato, outro fala, eu deixo para sexta que vem. Então, é uma coisa muito natural e já faz parte do nosso DNA, vamos dizer assim. Então, as pessoas acabam se organizando ali, independente de ter alguém ou não para fazer esse agendamento. E funciona muito bem. E funciona muito bem. E acaba que as pessoas já criam amizade com o pet do colega. Então, assim, já tem os pets famosos que todo mundo já brinca. Então, assim, cria esse ambiente de, vamos dizer assim, de família muito forte. Uma iniciativa interessante e, no mínimo, curiosa. Simona, me diz uma coisa. Se você pudesse dizer como é o líder ideal para Mars ou perfeito. Ideal ou perfeito. Aí o adjetivo fica contigo. Como que seria esse líder? Nossa, eu acredito que o líder ideal é aquele que, baseados nos nossos cinco princípios, né? Porque, para mim, eu acho que, de novo, a cultura tem que estar muito, você tem que estar muito ligado à cultura. Então, assim, baseado nesses cinco princípios, consegue entender quais são as necessidades do negócio, desenvolver pessoas. Então, assim, você entende a necessidade, entrega negócio, desenvolve pessoas para que você possa atingir a estratégia da companhia. Das competências que a Mars, hoje, tem no seu modelo para desenvolvimento da liderança, qual é a mais desafiadora? Eu acho que é justamente essa questão da visão estratégica, né? Eu acho que é justamente a desafiadora de você conseguir estar no dia a dia operacional, mas você ter essa visão estratégica para entregar o resultado que a gente precisa. É a capacidade de olhar além. Além, é. Porque eu acho que, hoje em dia, no mundo do negócio, se você deixar, você fica muito focado no curto prazo, né? Você fica muito focado no entregar aquilo que você precisa no resultado do mês. Então, eu acho que o grande desafio hoje é como é que, sim, você entrega o resultado do mês, porque, senão, não tem mês seguinte, mas você consegue olhar além, consegue olhar o que a gente precisa lá para frente. Nós temos falado com vários entrevistados aqui no programa sobre o desenvolvimento de talentos, a retenção de talentos, sobre tornar a companhia atraente para quem está fora quer entrar, para quem está dentro não queira sair. Mas um ponto que a gente não pode ignorar e que é importante perguntar, e eu tenho trazido sempre essa pergunta para os entrevistados, é, de um lado nós temos os talentos, nós temos esses que muitas vezes estão entrando no mercado de trabalho agora, estagiários, treineis, enfim, não importa o nome que a gente dê para esse colaborador. Mas, numa outra ponta, nós temos aqueles entre 40 e 50 anos. Como é que a Mars olha, a gente já sabe como é que ela olha para os talentos, como é que ela olha para esse público de 40 e 50 anos? Eu acho que, para a gente, o importante é ter diversidade de talentos. Então, assim, tanto o público de 40 e 50 anos, como o público jovem, são talentos que a gente quer ter na organização. Então, hoje a gente não faz essa diferenciação em termos de só vou contratar pessoas de 40 e 50 ou só vou contratar jovens. Eu vou contratar o melhor pessoa, o melhor talento para a minha organização. Então, hoje a gente trabalha de uma maneira muito natural isso e a gente incentiva muito a questão da diversidade. Então, vocês não estão preocupados com a idade, não é essa questão? É a competência, a habilidade? É a competência, a habilidade. Em momento algum a gente fala, só vou contratar jovens, eu só vou contratar pessoas mais velhas. Depende da competência, da habilidade, do perfil para aquela vaga que a gente vai contratar. Se nós analisarmos o talento e analisarmos esse entre 40 e 50 anos, você consegue traçar o que é mais comum encontrar no jovem talento? E naquele, vamos chamar de talento também, mas não tão jovem assim, entre 40 e 50 anos? Eu acho que a gente consegue ver a diferença. Eu acho que a experiência, a idade, traz muita maturidade, que é muito importante para o negócio. Então, eu acho que você consegue ver essas diferenças, sim, e você consegue balancear no seu negócio, ter os dois perfis. Então, sim, você vê a diferença e eu acho que os dois contribuem muito para o negócio. São complementares, não posso olhar só para o talento e não posso olhar só para a maturidade. Eu tenho que fazer a junção dessas duas. Exatamente, eu acho que eles super se complementam e eu acho que são muito importantes para o negócio. Simone, muito obrigado pela entrevista e por participar aqui do Foco em Gestão. Eu que agradeço.